Apresentando, Fiat Palio, ano 2008, modelo 2009, na cor prata. Capô, pontos com risco. Paralama dianteiro do lado direito, pontos com risco. Porta dianteira do lado direito, um ponto amassado. Paralama dianteiro do lado direito, pontos com risco. Para-choque traseiro, com a pintura danificada e com risco. Lateral traseira do lado esquerdo, pontos com risco e com ponto amassado. Porta dianteira do lado esquerdo, pontos com risco. Paralama dianteiro do lado esquerdo, pontos com risco. Vamos lá.